Sábado de Carnaval, tô aqui na Marina Baidente, nosso amigo, querido amigo Dentinho. Vamos descer o jet aqui agora e vamos partir pro caixa das. Previsão de navegação é uma meia horinha, vento de 15 a 20 nós, vai molhar um pouquinho, mas não dá nada, a vibe tá boa, a energia tá legal, vamos ver o que a galera tá aprontando lá em Porto Belo. Partiu! Já estamos no Caixa Dasso, praia do Araçá aqui, onde a galera da JETPC montou seu QG, música ao vivo, comidinha boa, bons drinks pra galera. E lá atrás, o famoso bar do Zé, as lanchas todas ancoradas, cheio de jet ski por lá, muito bacana. O sol aí tá um pouquinho tímido, mas tá saindo aos poucos. É isso aí, bora curtir! Ei, gostei do cap, hein? Dá minha promoção, né? Robert, cara, obrigado pelo convite mais uma vez. E que festinha top, hein? Legal, né? Acontece todo ano também? Todo ano, todo ano acontece, é, sempre no sábado de carnaval a gente tá aqui. É o terceiro, na verdade é o terceiro ano consecutivo, entendeu? Hoje com chuva, marrom, vento, tamo aqui igual, né? Cara, a temperatura tá boa, tá quente, agora o solzinho tá meio tímido, mas tá saindo, vamos navegar, tá meio complicado, o ventinho meio forte, mas não faz mal. Galera tá animada, é isso que importa, né? Isso que importa é a galera tá aqui, todo mundo tá aqui, unido, galera tá um show, com água, sem água, com chuva, sol, não interessa, o que importa é a alegria. Legal, legal. Comida de primeira, uns drinks tops pra galera aí. Parabéns, cara, parabéns pelo evento mesmo, parabéns pra JetBC, né? Tamo junto, cara, só te agradeço mais uma vez, né, Tom? Tá sempre junto com a JetBC, com os eventos aí que a gente chama sempre tá junto aí, cara. Te agradeço imensamente mesmo e espero que venha mais vezes e cada vez a gente tá melhorando mais. Tenta melhorar mais, chamar o pessoal mesmo de fora. Todo mundo tá convidado sempre pra vir, todos os eventos de JetBC, pode vir pessoal, vocês são sempre bem-vindos, tá? Tom aqui tá sempre aí e sabe disso, né, Tom? Sei, claro. Muito importante a gente tá junto aí, fomentando a galera, né? Isso é que importa. Cara, obrigado e vamos curtir essa festa aí, tá? Show de bola. Tamo junto, obrigado. Olha só que legal, mais um carnaval da JetBC aqui no Caixa d'Aço. Como é que tá a festinha aí? Conta pra gente. Ô, alegre, apesar do clima, mas assim, a gente, ô, o som, o som. Ó, só que o JetBC chegou. Que legal. Eu vejo sempre vocês nas festas da JetBC, vocês são um casal muito querido por todos ali, olha só, aí, ó. Veio só? Parabéns pela simpatia de vocês. Tá curtindo a festa também? Porra, fica top. Porra, tá com essa galera aí do Jet, não tem como não estar divertido, né? O Jet une as pessoas, né? Eu acho que a gente faz tanta amizade legal, isso que é o bacana, né, Zilda? Muito, muito, muito. Assim, ó, vocês, é, estar com amigos é sensacional, não tem preço. Não tem mais sacado que pague, vamos dizer assim, né? Que legal. O mar tá ruim, mas nós estamos de bem com a vida. Exatamente, legal. Parabéns pela simpatia, vamos curtir essa festa que tá muito legal aí, tá bom? Obrigada. Valeu. Tô aqui com a vaquinha mais famosa do Caixa Daço. Parabéns, cara, pra animar, por animar a galera aí, com essa simpatia toda. Quando é que começou essa história aí, cara? Como é que foi? Cara, essa história começou no Jet Navio. Aí, como tem uma noite lá de fantasia, né, cara? Aí todo mundo comprou uma fantasia muito legal, eu achei essa aqui também legal. E acabou começando, né, cara? E agora a vaca só sai todo sábado de carnaval aqui no Caixa Daço. É o lugar mais incrível do Brasil, cara. Tá lindo hoje aqui, né, cara? Então essa história começou num cruzeiro que vocês fizeram, é isso? E aí você viu a fantasia lá, comprou ela e todo carnaval da Jet BC se usa pra animar a galera aqui, então. Exatamente, cara. Partiu do carnavil, né, cara? Foi um carnaval que nós fizemos no navio. E aí todo mundo tinha que comprar uma fantasia, eu achei essa aqui legal e continuou assim. E assim vai ser até quando Deus quiser, né, cara? E aqui o Caixa Daço vale a pena, né, cara? Todo ano é show de bola. E mais um evento aqui da Jet BC, né? Esse ano também cheio. O Jet une a galera, né? O que eu tava falando com outros convidados aqui antes. Isso que é o legal, né? Reunir a turma, tudo. Acho que isso é bacana, né? Cara, a amizade, a harmonia com as pessoas, a felicidade. É isso que nós vamos levar na sua vida, né, cara? Nossa vida só tem isso, né, cara? É só alegria. E o Jet Ski, né, cara? Quando eu morrer, acho que vou ser enterrado no Jet Ski. Boa, parceiro, obrigado, cara. Obrigado eu. Vamos curtir essa festa que tá animal aí, beleza? Obrigado pela participação de todos vocês aí, tá legal? Beleza, valeu, abraço. É isso aí, carnaval 2023, caixa d'astro, galera da Jet BC. Tamo junto. Tchau, tchau.